MÚSICA Bem-vindo ao Mar de Letras. Manuela Gonzaga chega ao nosso programa com um trajeto que ele levou por três paixões, o jornalismo, a história e os livros. As três paixões cruzam-se com a África, que bem pode ser considerado o cenário onde se desenrola parte substancial da vida da nossa convidada, que agora vamos começar a conhecer. Manuela Gonzaga, bem-vinda ao Mar de Letras. A Manuela nasce, curiosamente, no Porto. Há uma marca indelével, ou isso foi tudo dissipado pelo mundo, que entretanto calcorriou? Não, há uma marca fortíssima. Eu saí do Porto com 12 anos, portanto já vou com um começo de adolescência e o Porto é muito, muito importante. Eu acho que até há algum lado na minha literatura, sobretudo na ficção, em que essas vivências, essas primeiras histórias, a magia que aquela cidade tem, que ficou, mesmo que não seja explicitamente o Porto, que aparece lá chamado Porto, há ali uma matriz. Nesses seus primeiros anos, nesta meninice, nessa princípio da adolescência também, 12 anos vivida no Porto, sonhava com um mundo em que as coisas ficavam escritas? Sim, sim. Eu tive, quando comecei a escrever, a ler, portanto na escola, nas primeiras letras, eu tive uma espécie de epifania, a perceber que a palavra escrita fixava, e além de fixar o nosso pensamento, nos podia levar muito para além dele, e foi tão deslumbrante que eu, bem na segunda classe, não sei dizer, eu vou ser escritora, com uma convicção absoluta. A palavra escrita marca desde muito nova, mas as primeiras palavras com as quais nos cruzamos são as palavras que ouvimos, e sei que também adorava histórias, guardava muitas das histórias que lhe contavam. Guardo-as na memória, eu tenho uma memória, se calhar é uma memória de escritor, as minhas amigas que estão mais ligadas à astrologia, ou os meus amigos dizem que isto é o meu ascendente, não sei o onde, ou o que é, bom, não importa, seja como for, eu tenho de facto uma memória muito, um saco sem fundo, às vezes as coisas emergem, tipo como peixes que saltam da superfície, vinduladas profundas, agora, havia histórias muito curiosas, e havia uma, não havia televisão, quer dizer, já havia televisão, mas não era, era um era eletrodoméstico, pronto, e estava num sítio, não estava na casa toda, não estava nos quartos, e então havia histórias que se contavam, e havia as histórias mais divertidas, que eram aquelas que eram proibidas, as histórias proibidas, por exemplo, aquelas histórias que metiam fantasmas, ou escândalos de família, havia sempre uma pessoa, antigamente se dizia-se as criadas, não é, e sabiam, tinham uma memória totémica, e contavam coisas que não era suposto nós, e eu gostava sobretudo das histórias de terror, que eram, que depois nos deixavam acordados, porque era mesmo muito assustador, e, mas todas aquelas casas que depois, casas antigas, depois, tem muitos sons, quando a gente começa a adormecer, elas começam a falar, e as portas, e as madeiras, e, não sei. Mais do que as histórias, parece-me que guardava, ou que gostava particularmente, o impacto que as histórias provocavam. Quando eu comecei a escrever, e comecei a escrever cedo, eu lembro-me que na escola primária ainda escrevi um conto natal, e esse conto natal foi, pronto, posto numa parede, ou posto, não sei, porque consideraram que era muito interessante. Depois, coisas muito infantis, evidentemente, no primeiro e no segundo ano do liceu, que agora se chama secundário, nós tínhamos uma instituição que era a centésima lição. Na centésima lição, de qualquer disciplina, tínhamos direito a fazer teatros, fazer o... Então, vávamos roupa de casa e eu escrevia peças, eu escrevi várias peças para as centésimas lições. Gostava, de facto, e escrevia muito. Já visitámos o que ouvia, já visitámos também o que escrevia, de certa forma, e o que lia. Eu tive muita sorte, porque o meu avô tinha uma tipografia editora, que era a tipografia Porto Médico, na Praça da Batalha, no Porto. Portanto, por intermédio deles chegavam-nos muitos livros. E quer o meu pai, quer a minha mãe, são pessoas... Pronto, a literatura era muito importante lá em casa. E havia livros, havia estantes, havia livros. O que, portanto, cresci com essa... Era impensável uma casa sem livros. E ainda hoje é, e às vezes não é o que ficou, que deixou de ficar, mesas, camas, mobílias, e encontram-se em todo o lado, senão estas são outras. Mas há livros irrecuperáveis, que a pessoa não consegue recuperá-los, porque já nem sequer se lembra do nome deles. Que leituras iniciais é que sente que a marcaram? Marcaram muitas histórias de fadas, absolutamente. Os contos de Grimm, Condessa de Segur, e os contos tradicionais portugueses também, as histórias das moras, das moras encantadas. Depois marcaram-me muito biografias, havia uma coleção, já não me lembro quem era a editora, mas, por exemplo, a vida de Mozart, a vida de Beethoven, a minha mãe era pianista, era pianista, era pianista. E então também aprendi piano, bem pequena, até uma certa idade. E então aquelas vidas dessas pessoas, ou da Marie Curie, ou de... Era muito engraçado, porque às vezes percebíamos que pessoas com vidas até bastante difíceis tinham conseguido assaltos tão grandes. E isso é uma luz de esperança, é uma luz de formatação, ou de formação, é uma inspiração. Essa marca das biografias há de se revelar mais adiante na sua vida, e já lá vamos passar também. Hoje, que já foi mãe e que já foi avó, diz com propriedade que já não se escrevem em livros como naquele tempo. Ah, escrevem, escrevem. Escrevem. Em todas as gerações há literatura... Bom, hoje em dia, publica-se é muitíssimo mais, há uma indústria. Então a indústria tem que ser alimentada. Então publica-se muitíssima coisa, que não tem que necessariamente ser toda com a mesma qualidade. Mas antigamente também havia livros muito maus, e que nós gostávamos. Havia as corintestilhados, que era a literatura pop e light da altura, que era mal visto uma pessoa com uma certa educação ler, mas estavam escondidas atrás das tanto, que um dia bem as descobri, com 10 anos e ficava. Havia... Evidentemente, e havia outras coleções também mazinhas, se a gente as for ler à distância destes anos todos, mas que era conselheira-bibliotecas das senhoras, por exemplo. Curiosamente, muitos escritos por homens. Max de Vazia, ou mais não sei quem, já nem me lembro mais, porque era a coleção azul. E... E sai em todos os tempos. Voltando a si, aos 12 anos, como nos disse há pouco, parte para a África. O que é que deixava para trás? Bom, parte com uma alegria descomunal. Sim. Pronto. Mas para trás, e é verdade que durante muitos anos eu tive sonhos recorrentes, havia amigas de infância, e há amigas que se fazem na infância ou na adolescência, que são as nossas melhores interlocutoras, e são as nossas referenciales, e são o nosso chão. E essas ficaram para sempre, para trás. E ficou uma certa geografia, que perdi a geografia da minha infância, que eu tentei várias vezes sem êxito recuperar, ir aos sítios, e as pessoas já lá não estão porque morreram, porque foram embora, as casas já eram grandes, se encolheram. Há assim uma coisa estranha que se passa com os locais da saudade, são sempre diferentes, é melhor não os ver dessa maneira. Mas diz-nos que partia feliz. O que é que sonhava encontrar em África? Era uma coisa fabulosa, nós tínhamos em casa, bom, tínhamos para já, dois livros enormes que ficaram para mim, que eram do meu pai, que era A Caça no Império Português, com ilustrações, com desenhos, com... é uma obra séria, é uma obra académica, mas é... mas é um... nós folhamos aquilo, e aquilo é profusamente ilustrado, e é um... era um mundo, repare, estamos a falar há 40, 50 anos, 40, 40 anos, 50, era um continente completamente mágico, era um continente... e tinha aquela grande vantagem de convictamente nós íamos para Portugal, ultramarino, e então era com a segurança de não vamos propriamente às escondidas ou às escuras, e ao mesmo tempo vamos para aquele mundo mágico dos contos também, dos contos e dos livros de narrativas de género, do Tar Santo... E o que veio a encontrar, casava com a magia desse sonho? Não, tinha outra magia, mas não era aquela. Superior? Aquilo... nem consigo dizer, porque obviamente depois a pessoa vai encontrar um cotidiano, os cotidianos são... no seu desenrolar, nós temos que estar um bocado envolvidos para descobrirmos a magia das coisas e das pessoas, depois da adaptação, e nos livros as coisas passam-se de uma forma, ou passavam-se, de modo que há uma adaptação, há um refazer de laços ou de realidades, ou de me colocar naquele terreno, e depois a magia, é engraçado, vai crescendo também com o tempo, até mais... eu agora estou um bocado nos últimos anos a digerir, a assimilar, a dar-me a luz de poder ir retomar essas vivências, porque ainda por cima eu andei sempre aos saltos por todo lado, nunca estava mais de dois anos num lado, nunca... Mas o primeiro salto levou-a do Porto para Moçambique, e Moçambique foi a terra em que viveu e que até hoje inspira Manuela Gonzaga. É também Moçambique o nome da obra que a autora agora lança, e que Helena Ramos, uma amiga de longa data, vem agora apresentar. E então cheguei a Tete, provavelmente a cidade mais quente do mundo. O cemitério de Brancos, como em anos idos lhe chamavam, estradas rasgadas sobre o corpo vermelho da terra, ora enlameadas, ora gritadas de secura e poeira, pomars e pequenas hortas em quase todos os jardins e quintais das casas dos colonos mais antigos. Vida social intensa para a dimensão da cidade, tropa por todo o lado, guerra a apertar a malha desde as fronteiras da província, e fui a encontrar o meu irmão mais velho, desolado e magríssimo. Tinha vindo viver com o pai e foi a estudar no liceu do colégio São José de Cluny, onde o professor Gonzaga lecionava matemática e fisico-química. Entretanto, o ano letivo não correra da melhor maneira para o nosso irmão mais velho, que carregava agora o ónus de um chumbo sem apelo, o qual lhe valia cotidianamente o indisfarçável mau humor do nosso pai. Em todo o caso, esse falhanço na sua vida estudantil tinha sido contrabalançado por grandes sucessos na vida social, com o Jó a consolidar em tete Amizades para a Vida. Moçambique, que foi onde começou a sua aventura africana, e é também aqui que começa uma outra aventura da sua vida, quando em Moçambique começa a fazer jornalismo no jornal de notícias. Não, isso foi assim, o deslumbramento profundo. Mas só para eu tomarmos um pouco, eu tive a sorte, também mais uma vez o privilégio, que na altura parece um pouco um handicap de viajar muito. Nós fomos primeiro para os confins do Miaça, para uma cidade chamada Vila Cabral, que agora é Liximba. Depois, como não havia liceu já para o ano em que eu estava, tive que vir para Lourenço Marcos de interna para o Colégio Barroso. Foi uma experiência muito interessante, em todos os aspectos. Depois Tete, que foi uma cidade que me marcou muitíssimo. Depois Beira, depois finalmente Lourenço Marcos. Portanto, há um percurso completamente que na altura tinha as suas desvantagens, quando a pessoa começa a fazer amigos, começa a habituar-se, começa a ter alguma raiz, vai embora. Mas ao mesmo tempo também era bom esse ir embora. E em Lourenço Marcos, absolutamente por acaso, porque eu não pensava, não sonhava que poderia ter esse privilégio, fui convidada para entrar na redação do jornal e foi fantástico. Sente que era olhada de uma forma diferente pelos seus colegas, por à época ser, em primeiro lugar, mulher e em segundo lugar, muito, muito nova? Não. Não. Nunca senti isso. Senti que havia ali alguns, sobretudo num deles, de quem eu fiquei muito amiga, que era feroz, mas era com toda a gente. Ele pegava no jornal de manhã, começava a ler e só a maneira como ele lia as coisas, ele reduzia um texto a lama. E uma vez fez isso com um texto meu. Portanto, não havia ali paninhos quentes. Aliás, eu fui, eu quando candidatei-me a uma notícia para secretária de administração e direção. Na altura era bancária. E estava a estudar e entretanto havia uma senhora que era poetisa e que estava na redação. E de facto, a certa altura, toda a gente chegou à conclusão que estava tudo trocado. Eu devia não ser secretária, mas ir para a redação e ela, assim, talvez sentisse alguma... Ela era muito clamorosa, ela era muito boquilha, quer dizer, aquilo não jogava muito bem e depois não sabia fazer notícias. Ela era poetisa. E a mim, pronto, eu, uma miúda, uma roupa normal, despertenciosa. Agora, trataram-me da mesma forma. Se está mal, vai para o lixo. Se não serve, repetes. E o Maurício um dia pôr num texto meu e era um texto sobre praça e da praça, que eram aquelas primeiras coisas que o repórter fazia. Eu tive muito a pena das galinhas e dos patos e que estavam ali a apanhar sol. E achei que era horrível. Estou um dia inteiro a apanhar sol e depois lhes cortarem o pescoço. E então pus a voz deles a falarem na notícia, a dizer qualquer coisa. Oh, senhor jornalista, pensa lá por nós. Bem, agora imagino-me, um jornalista... Bem, toda a gente a rir à gargalhada, ele devia estar roxa. E depois ele disse, não te preocupes, isto só as donas de casa é que vão ler e tal, mas rá, rá, rá. E eu passei a ter um bocado de cuidado e a ter... Pronto, a perceber que o ABC do jornalismo é mesmo a contenção, que é muito importante e para chegarmos a... Mas não estou arrependida, ainda bem, coitadinhas das galinhas e coitadinhas... Finalmente tiveram uma voz. Tiveram uma voz e pronto. Depois de António Variações, depois de Maria Adelaide Coelho da Cunha, depois de Isabel de Portugal, Moçambique é também uma biografia? São memórias, portanto, de algum modo estou no mesmo registro e... Sendo uma coisa curiosa porque eu nunca quis... Eu estou afastada da ficção há 10 anos por causa das biografias. Tenho a sensação que sou agarrada pelos cabelos e agora vais fazer a minha história. Acho que há um calendário obscuro na literatura ou nos livros, pelo menos eu sinto isso desta maneira, pode ser uma ficção minha. E fui... E estas biografias, estas memórias, que é uma biografia, não era para ser livro, era um conjunto de textos que eu escrevi para dar à minha mãe. Aliás, o título é Moçambique para a mãe se lembrar como foi, porque ela não se lembra e... E a grande paixão dela é Moçambique, realmente, apesar de ter ido de cá e... E então ela começou a ter muita alegria nesses textos porque apesar de se esquecer, está ali à mão e vai lendo. E depois amanhã esqueceu-se e volta a ler. E há um dia em que ela me diz, eu não quero isto só para mim, tu tens que fazer disto de um livro. Não é muito confortável a escrita de... Quando pensamos que estamos a escrever memórias e que... Mas mostrei ao meu editor, mostrei a algumas pessoas que ficaram muito... Sobretudo pela vida, por esse registro de cotidianos que as pessoas não conhecem. E que eu acho que há necessidade, quer dizer, é bom, é dar essa... E pronto, agora estou confortável. Confidenciou-nos que este percurso pelas biografias reputou, desviou, de um percurso litário há pelo menos 10 anos. E sei também que cada vez que acaba uma biografia diz para si mesma, nunca mais. É verdade. Voltou a dizer nunca mais agora com estas memórias. Não, agora já estou a escrever um romance. Mas eu tenho um romance escrito há 10 anos em cento e tal páginas que ficou Nunca Mais Vou Acabar. Mas este eu estou, já tenho muita documentação sobre ele e estou a escrever um romance. As biografias têm uma pressão enorme sobre uma parte da sua criação, do seu género criativo. É aprisionada pelas pessoas que biografa, sendo que, enfim, de uma forma quase esotérica, são elas que a escolhem a si. É assim, às vezes apetece-me dizer isso. Porque eu às vezes olho e digo, por exemplo, a Maria Adelaide. A Maria Adelaide foi quase como se viesse ter comigo a história, às vezes eu digo que gostava de fazer o backstage da história da escrita desse livro. E tudo o que aconteceu antes, durante e depois, e que não tem propriamente a ver com o livro. A Imperatriz, eu achei que de facto, aí por volta de 2002, 2003, daqui a muitos anos eu vou escrever a biografia da Imperatriz Isabel de Portugal. Mas comecei a comprar livro nesse sentido, a coligir a bibliografia. E quando eu acabo a Maria Adelaide, e pensava que ia para o romance, de repente já tinha muita coisa sobre a Imperatriz. E estou quase obrigada a fazê-la. E foram três anos. E depois disse, pronto, agora aqui acabou. É que andamos mesmo às ordens, andamos completamente às ordens dos... E não podemos inventar, podemos sugerir, podemos recriar. E isso o jornalismo ajuda muito. É uma escola fantástica. Mas temos que ser fiéis à imagem do que aquela pessoa fez. E não imaginar, por exemplo, que uma mulher no século XVI tem o mesmo tipo de pensamento ou de comportamento que uma mulher do século XX ou do século XIX. Porque são realidades distintas. Então isso obriga a uma pesquisa em grande profundidade. Essa pesquisa deve ser muito facilitada pelos tais 30 anos de jornalismo que antecederam os livros na sua vida. O jornalismo foi uma espécie de estágio, quer da palavra e do tratamento da palavra, como das histórias da vida que são... O jornalismo é a melhor oficina descrita que existe. É melhor. E depois o jornalista é um historiador do contemporâneo à superfície. É a flor de sal dos dias, é apanhada pelos jornais. E tenho uma grande alegria, sinto-me muito honrada por ter feito parte dessa família. Acho que nunca se consegue deixar de fazer parte. Há sempre um lado de mim que é jornalista. Aprendi tudo o que há, ou quase tudo o que há para saber sobre a palavra e sobre como é que... Escrever pouco, escrever muito, dizer em poucas palavras, captar a essência do momento. Portanto, é isso. A história depois deu-me a capacidade de manusear os factos históricos. Então, se quiser, isto é quase esquizofrénico. Aliás, é mais... não, é esquizofrénico mesmo porque há uma parte minha que é... A formação é jornalística, depois há uma parte que a formação é de historiadora e depois há uma parte muito mais louca que é a escritora e que... E que arbitra. A que arbitra e que toma nota se as coisas têm um encadeamento musical e que ao mesmo tempo deixa saltarem pessoas que não sabem de onde é que vêm e histórias que não sabem de onde é que vêm e que estão muito à espera de serem contadas. No seu itinerário pessoal, depois de Moçambique, segue-se Angola. Eram muito diferentes, à época, Angola e Moçambique? Eram. Muito, muito. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, entre duas cidades. Lourenço Marcos, Maputo e Luanda. Lourenço Marcos é uma cidade, Maputo é uma cidade apaixonante. É lindíssima, lindíssima. Mas é uma cidade geométrica, pensada e onde as áreas estão separadas. A cidade negra não está na cidade branca. A cidade tem as suas zonas, tem as suas avenidas bem traçadas. É um jardim. Angola. Luanda. Era uma confusão. E eu quando fui de Lourenço Marcos para Luanda, senti um choque brutal. As pessoas diziam-me, Luanda é bonita e eu até tinha tonturas. Porque os moceques entram para a cidade, a cidade entra para os moceques. Estava em 71, quando lá cheguei, estava a explosão no auge. Portanto, de um dia para o outro havia um prédio que surgia no meio de uma rua. Estava proibido, mas aparecia. Erguido e tudo. Depois eu comecei a gostar muito daquilo. Eu apaixonei-me brutalmente por Angola. E depois estive muito mais misturada, muito mais miscigenação até cultural do que tive. Também era mais menudo em Moçambique. Também era muito mais... Mas estive ali uma... Havia muito mais a cidade branca e a cidade negra. Não havia fronteiras. E isso eu gosto muito. Angola e Moçambique foram fonte de memórias, histórias e inspiração. Lugares que a nossa convidada documentou através de fotografias que vamos ver de seguida. Lugares que a nossa convidada documentou através de fotografias que vamos ver. Lugares que a nossa convidada documentou através de fotografias que vamos ver. Lugares que a nossa convidada documentou através de fotografias que vamos ver. Lugares que a nossa convidada documentou através de fotografias que vamos ver. E depois de Moçambique, e depois de Angola, regressa a Portugal, mas sem sequer vir na ponta aérea. Vinha só deixar os filhos em segurança e acabou por ficar. Quem é que ficava com as crianças naquelas condições? De repente as pessoas estavam em pânico, a achar que já estavam a antecipar uma coisa que a primeira parte das pessoas lá não pensavam nesses termos. Estavam a antecipar, de facto, o regresso em força e em nome esmagador. E depois imaginavam a guerra de uma forma, talvez, e que é que veio a revelar-se assim? Então diziam, voltas para lá e morres, e as crianças... Eu ia lá, tipo, um mês ou dois meses, ver como é que paravam as modas, mas pronto, fui aqui aprisionada nesta realidade. Qual das suas partidas foi a mais difícil? A de Portugal, aos 12 anos, para a África, ou de África, pelos 24, para Portugal? Eu, quando fui para a África, ia eufórica, porque ia para Portugal e Portugal estava sempre cá. E de 4 em 4 anos, os meus pais podiam vir cá de licença graciosa. Quando eu vim de Luanda para Lisboa, eu não vinha para cá. Vinha e ia. Portanto, eu não tive, eu tinha bagagem a menos. Quando percebi que não podia partir, isso foi, foi muito complicado. Foi muito complicado. Porque... Teria sido diferente, obviamente, a sua vida, se não tivesse partido. Na parte que diz respeito a esta nossa conversa, teria sido escritora, se tivesse ficado... Absolutamente, não poderia ser de outra forma. Aliás, eu cada vez que sou escritora, pronto, convictamente, mas, às vezes, quando há até momentos mais complicados ou mais difíceis, é, pronto, mais uma ficção a que a pessoa se agarra, eu pensava, quando for preciso escrever sobre este sentimento ou esta emoção, isto eu já sei, porque já passei por ela. Portanto, teria continuado sem dúvida. Agora, eu não poderia ficar lá, quando os filhos estão pequenos, a pensar que qualquer coisa, isso... Portanto, eles estão à frente de tudo. E se isso significava, e pronto, e... E ficaram à frente. Vem a desenvolver uma atividade multifacetada, certo que em torno deste núcleo básico do que falamos desde o princípio, a história, o jornalismo e os livros, e uma das ramificações mais curiosas, digo eu, da sua atividade, é que a Manuela ensina escrita biográfica, ou seja, democratiza esta coisa das biografias, colocando-a ao alcance de todos, ou pelo menos ao alcance de todos, tenham algum talento. Quais é que são os segredos? Como é que se ensina alguém a fazer uma biografia? Quando nós gostamos muito, muito de uma coisa, nós achamos que as pessoas também gostam, e que também vão poder desenvolver isso. E a pessoa que nós conhecemos melhor, em princípio, somos nós próprios. E quando uma pessoa diz, eu queria escrever, eu acho que ela deve começar por escrever sobre ela própria. Porque vai tirar, a minha parte, eu tenho alunas que chegam lá e dizem, às vezes até já estão na ficção, mas também estou aulas de ficção. Eu não consigo escrever, eu não sei escrever. E são pessoas, por exemplo, imagina, académicas, cursos superiores, psicólogas, advogadas. Uma habilitação de base, por assim dizer. Uma habilitação de base e por isso dizem, eu não consigo escrever, ou tenho saudades da voz que eu tinha quando tinha 9 anos e que tinha imaginação. Pronto. Então vamos começar por uma ponta, vamos começar pela história do eu. E o eu tem muito ponto onde se pode pegar. ou nome, ou uma história de família. Bom, há ali uma série de ferramentas que lhes vou passando. E sobretudo, é um bocado como quando uma água, nós sabemos que o poço tem água. Mas se tiver muitas pedras em cima, a água não sai. Então o que eu estou a fazer é ajudar as pessoas a tirarem os pedregulhos e dizerem, estão a ver agora. E a água começa, e é quase como o vento, quando vemos pessoas que dizem, eu não sei, não sou capaz, e tem-me desconhecido. De repente estão ali com textos muito bonitos. E textos muito intensos, que outras pessoas, que nem as conhecem, portanto não é frete nenhum, estão a dizer, força, bravo. E depois eu acho que o melhor leitor é o que potencialmente é escritor, e nós precisamos de leitores. Então é melhor partilhar. Precisamos de leitores, sobretudo quando, como no seu caso, se sente que tem sempre livros em fila de espera dentro de si. É verdade. Como é que eles se dão a conhecer? Então, eu estou a adormecer, não é? E começo a contar histórias a mim própria. E então, começam a aparecer, e então começam a aparecer já com as frases, e com... Eu escrevo muito melhor até nesse plano, aquilo que vai para o papel não tem a musicalidade que tem nesse patamar. E o... a minha... o meu ofício é que me ajuda a tentar ser tão parecido quanto possível com esse patamar, que é de facto sublime, que eu não consigo canalizar diretamente. E ainda não tem as suas falas, vêm frases, vêm palavras, vêm tudo, e eu estou a seguir, como se estivesse a escrever. E nós, obviamente, à espera que elas ganhem a forma e sejam publicadas. Para já, agradeço a sua presença no Marletas, desejo o maior sucesso para este Moçambique. Ficamos à espera dos tais que estão em fila de espera para virem animar uma outra conversa aqui connosco. Obrigado, Manuela Gonzaga. Chega assim ao final mais o Marletas. Contamos com a sua presença na próxima semana para mais um programa. Eu despeço-me. Até lá.